E o ENAD 2016 está chegando. Confira as datas de quando vão acontecer as provas e como fazer para participar. Neste ano, participarão do ENAD todos os estudantes habilitados e inscritos pela FUC Goiás dos seguintes cursos. Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Serviço Social e Zotecnia. Estão inscritos para o ENAD 2016 dois grupos de estudantes, ingressantes e concluintes. Sendo que os concluintes são aqueles que tenham a expectativa de conclusão do curso até agosto de 2017. Assim como aqueles que tiverem concluído no mínimo 80% da carga horária do curso. Para participar do ENAD 2016 é bem simples. Basta acompanhar os seguintes passos. Responder o questionário do estudante em formulário eletrônico no www.inep.gov.br em caráter obrigatório. O estudante que não preencher o questionário ficará em situação irregular junto ao MEC-ENAD e não poderá colar grau. Tem que participar da prova no dia 20 de novembro de 2016. E tem que responder ao questionário de impressões sobre a prova após realizá-la. A prova do ENAD é composta por 40 questões, sendo 10 de formação geral e 30 de componente específico. Há questões de múltipla escolha e questões discursivas. O peso dos componentes da prova é assim distribuído. 25% para a formação geral e 75% para a componente específico de cada curso. As dúvidas sobre o ENAD 2016 podem ser sanadas junto ao MEC no endereço Outra alternativa para o esclarecimento de dúvidas é o site da PUC.